Quero um computador para jogar GTA RP, GTA V Escolhi 3 modelos de computadores aqui Para você comprar Computadores que vão te entregar desempenho satisfatório Computador que não vai travar para você jogar esse jogo E também roda Fortnite, CSGO, entre outros jogos E também um computador de R$ 1.400 Que eu continuo trazendo enquanto estiver na promoção E também tirar uma dúvida da galera Acredito que pode ser a tua dúvida também Referente a esse computador aqui da Pichel Ele é bem feio, né? Mas vai aparecê-lo aí com o gabinete mais bonito Atom 300GE, o que é isso, cara? Estou desesperado, o que está acontecendo? É tanta coisa que está surgindo no mercado Eu vou explicar sobre esse processador e os jogos que ele roda E antes de você que entrou no vídeo por causa do GTA RP Esse computador aqui vai sim rodar o GTA RP Porém, eu vou explicar para você como ele vai rodar Ele está R$ 1.667 Eu vou lembrar vocês que eu postei um vídeo Faz um dia, né? Com esse 3 10100F Esse vídeo aqui com a 1650 Esse aqui também ele vai rodar o GTA RP Mas esse que eu vou mostrar aqui para vocês É mais barato do que ele Então preste atenção a cada detalhe, tá? E se você não for inscrito, inscreva no canal Vamos chegar a 17.000 inscritos A 16.500 e também deixa o like Esse PC que a Pichal está vendendo Ele colocou na versão ali Na opção, na verdade, de computadores É muito importante que você preste atenção para isso aqui Porque ele não está com um computador gaming Porém, ele roda jogos Porque tem o G no final de gráficos E o E é porque tem um TDP baixo O consumo de energia dele é baixo Então o cara quer economizar Olha isso aqui que eu vou dizer Eu comprei Esse tempo eu estava usando um computador aqui Com o RTX 2060 Praticamente só o computador em uma casa Sem televisão, sem nada Eu coloquei o computador para fazer um teste A energia veio É em média, galera É uma média, tá? A energia veio em bandeira vermelha Com o RTX Eu vou falar a configuração toda para vocês Primeiro RTX 2060 Um Ryzen 7 Um 5600G Uma fonte de 650W Certificação Plus PFC ativo Gold, tá? Uma fonte de qualidade E é isso, cara É 16GB Dois pentes de 8 Um HD de 1TB E um SSD NVMe De 500GB A energia veio R$240 Com esse computador ligado Vamos incluir aí Duas lâmpadas que tem Que pode ter ligado algumas vezes Não tinha mais nada na casa Então veio esse preço Ah, cara Essa energia está muito cara É o computador Consome isso Eu coloquei esse computador Para minerar Então ele consumiu isso A prova é o talão de energia Que eu tenho Então ele consumiu Muita energia mesmo Eu fiquei impressionado A quantidade de energia Que veio A bandeira vermelha O kW aumenta Ficou 1,40 kW E tem a ver, cara Isso que você está falando Tem a ver que Se você pegar um computador Que consome pouca energia Isso aí vai te ajudar Também na questão da conta Vamos falar que o seu computador Não vai consumir os R$200 Não, não vai estar minerando Não é nada Vamos falar que o seu computador Consome R$60,70 Eu acho muito ainda Para um computador Consumir R$70 por mês Porque você não vai usar Porque você não vai usar 24 horas Por dia ele Ele consumir muito Isso é muito Esses processadores da Intel Da 12ª geração Tem o i9 E é 200 watts A potência ali O tanto de energia Que esse processador consome Até 200 Esse aqui é até 35 watts Só para você entender A questão de econômico Esse aqui é demais Roda um GTRP A 30 fps Não é um indicado Por quê? Porque quando você for jogar ali É o GTA V Ou o GTRP Se você estiver jogando online ali Pode Depende do tanto de personagem Que está na tela Pode dar um travamento de leve E a taxa de fps Ele é baixa Mas dá para brincar E você vai ter que jogar ali Em 800 por 600 A menor resolução que tem Então dá para você se divertir Ainda com esse computador E também tem como fazer upgrade Colocar no futuro Um processador melhor O cara que está no zero O cara pega um desse aqui Pensa porque Vai jogar alguns jogos ali Legal Mas calma aí Que tem muita informação Para mim passar para vocês Preste atenção Tem o Atom 3000G Esses processadores Atom 300GE Atom 320GE É informação Está isso aqui Todos esses processadores Eu estou falando Em outros vídeos Já falei São processadores Voltados para a empresa Então não tem a garantia direta Da AMD O que tem a garantia direta Com a AMD É o Atom 3000G A garantia vai ser direta Com a Pichal Durante um ano Depois de um ano Não tem garantia Processadores da AMD Tem três anos de garantia Então você só vai ter um ano Então isso é um contra Não é só desse Mas o Atom 320GE Entre outros Eu entrei no próprio site Aqui do fabricante E a única diferença Que eu percebi Dele para o Atom 3000G Que é o top O Atom top Para a galera de jogos É que ele é 3.4 O Atom é 3.5 Então é 100 Ali 100 GHz Ali E vai ter a diferença É pouca É pouca É 4 MB Mais um 5 Ele é desbloqueado Para overclock também Então ficou só essa diferença A frequência gráfica Também é a mesma coisa A frequência Da questão da memória Também é a mesma coisa Do Atom 3000G Agora para vocês Computadores que vocês Não devem comprar A galera está comprando E os que não estão comprando Escondido O cara tem que comprar Escondido isso aqui Porque se ele pesquisar Na internet Ele vai achar muito vídeo De eu falando Para não comprar Compra Escondido E a galera que não compra Escondido Vem até No meu WhatsApp E fala ali comigo E eu já falo logo Não, não foge disso aí Não é por causa da loja Nem nada A questão é o produto mesmo A 2 Eletroinf Já indiquei bastante Mas esse produto aqui Não tem como É um Core i5 Ah cara Você nem tem Falando da geração Talvez é um e décimo segunda É impossível ser Por causa do valor Com essa sida de 480 Isso aqui Não compensa mesmo Eu vou Eu vou Ver aqui Se eles colocaram Na descrição Qual a geração dele Ah cara Você está com dúvida Eu vou comprar Se você comprar Vai se dar mal Vai se dar muito mal Porque isso aqui É coisa velha Coisa antiga Não compensa Descrição completa E é isso aqui Que eu estou vendo Não fala nada Vamos ver aqui Se vai aparecer Suporte Conexão Frontal Memória Ponte Processador Normalmente processador Primeiro Core i5 É o 650 É o 650 É um trem antigo Galera É um trem antigo Não compensa pegar Usa a placa-mãe H55 Intel H55 É um trem velho Que vai até 3.2 Memória DDR3 Eu não aconselho Eu não aconselho Ninguém pegar Esse computador Porque Em vez de você pegar Ele Você pode pegar O que eu vou mostrar Por último Ou você pode Pegar esse da Pichal E vai te entregar O desempenho superior A esse aqui É esse aqui Então Esse aqui É o primeiro computador Que eu falo para vocês Não comprem Não comprem Meu amigo Se você tiver uma dúvida E tiver Tendo uma caidinha Por ele Não comprem Ah cara Eu nunca olhei Esse computador Eu não estou nem aí Para ele Não sei por que você Está mostrando isso Então tá bom E esse aqui Você está provavelmente Porque Esse computador aqui Ele tem uma foto Bem legal Então a galera Que é leiga Gosta disso De foto Foto O negócio Você vai tirar A foto legal Colocou uns LEDs RGB ali dentro Na frente também Uma placa de vídeo Ali aparecendo Mas Esse aqui É aquele famoso Computador roda tudo É o famoso Roda tudo Que a galera coloca Que é esses processadores Da AMD antigo Esse Eles O roda tudo Na verdade É o A6 Mas esse aqui Eles colocaram O A8 Aí 8 core CPU Placa de vídeo Rádio R5 Isso que é vídeo Integrado Não tem placa de vídeo Não Vamos ver aqui Na descrição Desse produto Vamos ver O que eles colocaram Aqui para vocês O 7680 É do software FM2 Vai até 3.8 É um negócio Velho galera Um negócio Antigo 65 Hades O TDP 2 megas O Atom Tem 5 Só para você ter ideia Aí FM2 Mais Usa memória DDR3 É um trem Ultrapassado Velho mesmo Velho Isso aqui é 900 reais 800 Eu falaria Eu falaria para vocês Não comprarem ainda Se fosse 800 reais Só para você ter ideia Da gravidade Que é Está aqui 2015 E tem duas perguntas Aqui Provavelmente As pessoas que não sabem Olá Boa tarde Isabelle Tudo bem Infelizmente Ah tá A pergunta é aqui em cima Uma dessas Entradas USB3 Pelo menos Ela fez uma pergunta Aqui Que faz ela não Comprar o computador USB3.0 Ou superior Obrigado Isso aqui salvou ela Porque computador antigo Não tem USB3.0 Isso é bem antigo Tem conexão HDMI Boa tarde Tudo bem E parece que a mesma pessoa Perguntou Será que comprou Sim posso E HDMI tem HDMI já é um pouco Antiga já Então as perguntas Que não estou Assim criticando a pessoa Tá pessoal Eu estou falando assim A pergunta que não vai Entregar desempenho Não vai entregar Tem HDMI O que que tem Se tiver HDMI Não tiver Pode estar queimado O HDMI De um computador Que foi um exemplo Se eu comprasse um usado A HDMI não funciona Liga no VGA Coloca o adaptador Mas o problema É processador Aqui Memória antiga Tudo velho Por dois mil reais Tomara que aquela moça Ali que perguntou Não comprou o produto Porque ela vai se arrepender Demais Isso aqui não roda nada Nada cara Nada Vai rodar o Simulador do Nintendo E tem esse outro Esse aqui também A galera fica desesperada Cara Mandando pra mim Eu quero comprar Tem um LED vermelho Na frente Tô desesperado Eu quero dar o dinheiro Pra esse povo Não compra Aí você fala assim O cara ainda fala assim Cara Mas tem uma GeForce GT NVIDIA Galera A versão GT São placas É de vídeo voltada É de vídeo voltada Para dar imagem Somente dar vídeo Não é para jogos Porém Algumas GT Roda alguns jogos Porque a NVIDIA É forte Em placa de vídeo O chipset É muito forte Então Roda alguns jogos Mas o objetivo da NVIDIA É fazer a GT Para não rodar jogos Jogos leves Jogos antigos Que vai rodar Então Esse 5 Provavelmente É um 5 Também antigo Aí tem esse gabinete Bem bonito As fotos Chamativas Não vai vir esse boneco A galera fica desesperada Eu acho importante Eu trazer no vídeo Isso aqui Não vai vir esse boneco Com a faca na mão Também Não tem galera Isso aqui Eu acho errado Porque a loja Coloca Uma imagem Chamativa E desespera Isso aqui Provavelmente É os 5 Da terceira Por que que eu sei Eles não colocam Mas eu sei Porque 6 megas de memória Cache E 4 mais 4 4 núcleos E 4 threads É a configuração Aqui As características Dos 5 Essa GT aqui Não roda nada Eu pensei Que era a GT 730 Ou 710 Que eles iam colocar Essa GT 210 Ela não roda nada Você tá vendo Sai da HDMI DVI Veja A galera Que é mais leiga Falou Tem a HDMI A HDMI Não vai mudar nada É só uma nova Tipo de Cabo ali De conexão Pra você ligar O áudio Junto com a imagem Uma tecnologia nova Que não vai influenciar Em desempenho Do processador De memória A memória DDR3 E esse computador Aqui Que eles passassem Por 900 reais Eu falaria Pra vocês Tem que dar uma olhada Tem que ver direitinho 900 reais É bem que Eu acho que valeria Assim galera 900 reais Porque esse computador Aqui Tirando essa placa De vídeo Deixando só o vídeo Integrado do Core 5 Que é mais forte Do que a placa Rodaria GTA É GTA não Free Fire Calma aí galera Do GTA Rodaria Free Fire Então agora Pra vocês Os computadores Três computadores Que eu indico Que eu compraria Aí se você Ficar pensando muito Ah eu não sei Cara se vou comprar ou não Você vai se dar mal A verdade é essa Eu compraria Eu compraria porque Eu gosto de jogar O FIFA E quando eu vou Comprar um computador Eu não gosto Que fica no limite Do jogo Joga na marra Como é o único jogo Que eu jogo De vez em quando Então tem graça Você jogar no limite Tá aquele cara Que quer pro GTA Não Eu sou aquele cara Do GTRP Eu gosto desse jogo Então meu amigo É esses computadores Aqui A primeira opção É aqui dentro Do site Confiável Tá Da Shopinfo É o Ryzen SIM 4650G Por que que eu Vou indicar Esse computador aqui Pra quem quer jogar o GTA Ah só GTA Não Roda Free Fire Fortnite Roda muito jogo Roda a maioria dos jogos Esse computador Porque esse processador Ele é 6 NUC 12 Threads Então se o cara Quiser fazer um upgrade Já tá pronto Só falta uma placa de vídeo Pra ele virar um roda tudo Se você colocar Um 1660 Super Ele vai rodar Todos os jogos Que existem Na atualidade hoje Só alterando A configuração gráfica Se for algum jogo Muito pesado A Shopinfo Ela faz até teste Em alguns jogos Às vezes aparece Aqui embaixo E ali o CSGO Eu vi em outra Publicação da loja Que rodou a 300 FPS Ele já vem com 16 GB de memória Um SSD de 240 Uma fonte de 500 watts Com 80 Plus Esse gabinete Que a Shopinfo manda Tá E a fonte é embaixo E vem esse Fan RGB Bem interessante Essa configuração Ela tá 3.599 10 E com o cupom Você consegue Ó Ainda tá funcionando Aqui ó Eu ia falar do cupom Dicas Tech Mas tem esse cupom Férias100 Tá E você vai ter 100 reais de desconto Então vai ficar 3.499 3.499 Aproveite que tem esse cupom Eu vou deixar o link Desse aí pra você Cara do GTRP Mas calma aí Que tem esse aqui Da Pichal Esse aqui na verdade É só pra mim Trazer como modelo Pra você Que vai economizar Nesse vídeo Em média 400 reais É isso mesmo Vai economizar 400 Porque esse aqui é um i3 Da décima geração Com a GTX 1050Ti De 4GB E 8GB De memória Esse computador Fica excelente Pra o GTRP Não vai dar Um tipo de travamento É uma coisa assim Que você que quer jogar O jogo Compre meu amigo Dessas configurações Assim com placas De vídeo Offboard Se você quiser Pra upgrade futuro Pra fazer uma edição Pega esse primeiro Que ele é 6 núcleos E 12 threads Agora esses aqui É 4 núcleos E 8 threads Vai te entregar Um desempenho ótimo Em GTARP Pra jogar online Não trava nada Cara É você comprar E ser feliz Com o jogo Mas essa opção Aqui tá cara Infelizmente A Pichalzona Tá cobrando alto E tem essa opção Dentro do site Da Shopping Afinal De 4.461 Você vai pagar 3.999 Ainda vai ter O cupom Férias100 É o cupom Desse mês Acredito que é esse mês Férias Não é possível Que quando acabar A férias Vai ter o cupom Aí você digita O cupom Férias100 Se não funcionar O férias100 Digita DicasTech Que é o nome do canal É menos É 50 reais O cupom DicasTech Tá menos Hoje Já teve 100 reais Mas hoje Tá menos Importa que Tem um cupom Pra vocês Aí você digita O cupom Que vai ficar 3.900 3.899 Esse computador Aqui 3 da décima geração Com a GTX 1050 Ti Aproveitem Porque vocês Estão vendo O preço aqui A Pichal É bem Os computadores Da Pichal Eles brigam Mesmo pelo preço Mas isso aqui Shopping Colocou Na promoção E o preço Tá excelente Pra você Que quer comprar O computador Montado A fonte A certificação Vem com esse Fã Atrás Acrílico Do lado E vem com Esse gabinete Aproveitem Ó Esse aqui Tem até o teste GTA 100 FPS Tá Shopping Faz o teste CS igual A 280 Fortnite A 150 FPS Preste atenção Às vezes Você quer Comprar Um computador De 1800 2500 Mas se você Tiver como Comprar O computador Já De uma configuração Legal Com a GTX 1050 Ti É o que Eu aconselho Pra você Ter uma paz Com o computador Por um tempo Se você Comprar A configuração Muito baixa Eu te digo Pra rodar Free Fire LoL No baixo Ali Brincar De vez em quando Beleza Agora aquele cara Que joga bastante E gosta Daquele jogo Pega um computador Legal Aí você Vai me fazer A pergunta Provavelmente No comentário Vai entrar Lá no WhatsApp E fazer Se você Não fazer Outro Vai fazer Ah cara Aquele computador Que você Mostrou Lá Qual Desses Que você Pegava Você mostrou Um que Ryzen 5 4650G 16GB E mostrou 1.3 Da décima geração Se eu fosse Jogar o GTRP Cara Eu vou jogar O GTRP Eu pegaria Esse aqui Tá Só pro RP Cara Não Eu vou jogar E eu quero Editar Vídeo E eu quero Fazer Upgrade No futuro Aí Eu Essa aqui Por que? Porque Isso aqui é 6Nuke 12threads Isso aqui é 4Nuke 8threads É pra jogar Gravar Gravar A tela Pega Sem medo Isso aqui Que esse aqui Já tá pronto Pra isso Isso aqui A vantagem É que o processador É bom E é 16GB Mas a placa De vídeo É inferior A essa aqui Então tá Em suas mãos Pra você Decidir Eu pegaria O i3 Da décima geração Em vez de pegar Aquele lá No caso Do GTA Que é pra upgrade Esse aqui Tá melhor Porque aqui É só colocar Uma placa De vídeo E roda tudo Esse aqui Você coloca Uma placa De vídeo Depois você tem Que colocar Mais um Pending de 8 Pra rodar Um O código Warzone Legal Colocar mais Um Processador Legalzinho Coloca um I5 Pelo menos Pra empatar Com outra 6Nuke 12threads Também Então tem Essa questão A Shopinfo Tá com frete Grátis Então não precisa Preocupar com frete Envia até Em 24 horas O produto E as peças Que eles colocam São peças De qualidade Vem com cabo De energia Montado Esse computador Com Windows 10 Instalado Já vem instalado Windows Já vem tudo Prontinho Na caixa Só pra você Tirar E ligar E usar E o computador Pra galera Que quer aquele Custo-benefício Pra Free Fire Fortnite Tudo no baixo League of Legends CSGO Esses jogos Dota 2 Esse computador Aqui vai dar conta Não vai instalar Todos esses jogos Porque ele vem Com SSD De 120 Com desconto De 200 reais 200 no app Pra ganhar o desconto Só no app Não tem como Você digitar Aqui no navegador E ganhar Tem que abrir Com o app Esse link Com o aplicativo Da Americanas Então você Vai ter O desconto Então vai ficar 1.350 Menos de 1.400 Tá? Ele tava Na verdade 150 reais de desconto Por isso que eu até falei Que era 1.400 Tá? A Americanas Deu um desconto Legal ali Tá? Melhor o desconto 200 reais 200 reais off Esse aqui é o Atom 320GE Ele é Ele é a mesma coisa Do Atom 3000G Na questão De desempenho Em jogos Porém É um processador Voltado para empresas E no começo do vídeo Eu falei Qual a diferença Na garantia É um ano de garantia Que esses processadores Tem 8GB de memória Lembrando vocês Que o cara Que quiser comprar Esse computador aqui Para depois No futuro Colocar um processador Desse Ele pode comprar E depois Colocar o Ryzen 5 4650G Colocar mais um Paint de 8 E vai virar Aquele computador lá Esse gabinete É simples Eu sei que a galera Que é leiga Tem medo de comprar Porque o gabinete Não tem nenhum LED Mas eu te garanto Que esse Processador aqui Ele vai te entregar O mesmo desempenho De um outro computador Que tem O RGB O LED Galera Eu gosto de falar isso Por causa que O preço só está assim E não vendeu todos Por causa do gabinete Se mudar o gabinete A empresa aqui Provavelmente Esse computador Vai vender todos Eu conto com o seu like Com o seu comentário Com a sua inscrição E você acompanhando Tudo aqui Para pegar essas informações E usar a seu favor E até a próxima Tchau